Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem e no quintal tá maior zoada, né? Porque aqui tem vizinho de tudo que é do lado, mas eu vim aqui agradecer vocês. Nossa, eu tô muito feliz, gente, porque a gente completou 8 mil inscritos, sabe? E pra mim é muito gostoso isso, é muito bom, muito gratificante. E eu vim aqui agradecer, tá? Porque se não fosse vocês, meu canal não teria até onde estar. E eu fico feliz, né? Porque a gente tá vendo o resultado e eu vejo que eu tô ajudando de alguma forma vocês, que eu tô incentivando, que eu tô ajudando muitas pessoas. Isso é muito importante pra mim, tá? Eu não esperava assim tudo isso que tá vindo, mas eu tô muito feliz e vim aqui agradecer, porque eu não sei, assim, gente, quase um milhão de visualização. Nesse exato momento tá faltando 25 mil visualizações pra um milhão aqui no canal e 8 mil inscritos é muito, muito bom, tá? Porque nem todos os inscritos que vêm para o canal ficam, porque às vezes você tá procurando um assunto específico e você só quer saber naquela hora e depois não, você não tem interesse de ficar seguindo a pessoa e tá vendo os próximos vídeos dela. E aqui vocês estão me surpreendendo, tá? E vocês me pediram vlogs, vídeos de compras. E eu tô tentando fazer todos os vídeos que vocês pediram, tá bom? Então eu tô muito, 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 muito feliz. Quero mandar um beijo pra vocês, pra todos, tá? E é isso aí, gente. 8 mil inscritos hoje. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.